Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PDC Projeto. Bom, hoje a gente vai mostrar para você como você pode estar fazendo aí na sua casa, no seu computador, a sua placa de circuito impresso. Todos nós sabemos que a maioria dos aparelhos eletrônicos, como smartphones, TVs, computadores, possuem as placas de circuito impresso essenciais para o seu funcionamento. E hoje eu vou mostrar para você como fazer sua própria placa de circuito impresso de forma extremamente profissional, sem precisar de baixar nenhum programa, tudo pela internet e sem sair de casa, tá bom? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e de curtir aí esse vídeo, tá bom? Então bora lá, vamos para o computador aqui para a gente poder ver como que faz essa placa de circuito impresso. Bom pessoal, aqui no computador vocês vão estar acessando aí o site EasyEda, tá? Esse é um site muito legal de fazer placa de circuito impresso, tá? Ele possui diversos recursos e atualmente é um dos meus preferidos. Eu prefiro usar esse site aqui do que até mesmo o Eagle, né? Que é um dos programas muito bem renomados aí para fazer aí design de placa de circuito. Não que o Eagle seja ruim, de forma alguma. Então, você vai vir aqui onde tem esse formatinho de pasta, vai clicar, vai clicar em New, tá? Aqui em New você vai clicar em Projeto. Você vai criar um novo projeto. Eu vou fazer aqui com vocês um sensor de luz, tá? Que é um circuito bem simples mesmo. Aqui embaixo você escolhe se vai ser privado ou público esse seu esquema, esse seu projeto. Então você clica aqui em Salvar. Aqui os componentes desse nosso projeto, a gente vai encontrar todos aqui dentro da biblioteca interna. Então, não temos a necessidade de pesquisar os componentes. Então, eu clico aqui em EELibri. A gente vai precisar aqui de dois resistores. Bom, além dos dois resistores, eu vou precisar também de dois conectores de carga, tá? Eu vou precisar desse conector de carga que tem dois pinos, tá? Então, eu vou precisar aqui de dois. Vamos colocar um aqui. Eu vou precisar também de um transistor, tá? Esse transistor que eu vou utilizar é um chip 122, tá? Vou pegar aqui esse transistor, vou dar uma rodadinha nele aqui e pronto. Pra rodar o componente, você pressiona aí a tecla de espaço. Eu vou usar aqui o R2, que vai ser o meu LDR. Vamos mudar aqui o nome para LDR. Aqui no meu conector, onde tem esse nome grandão aqui, eu vou colocar Input, tá? E aqui no meu outro conector, eu vou colocar Output, que vai ser a saída do meu sensor. Beleza. Agora sim, a gente vai começar a estar aí montando o nosso esquema elétrico. Você vem aqui e pega a ferramenta Fill, né? E você vai fazer as seguintes ligações. Um dos terminais do LDR, que o LDR possui dois terminais, tá? Um dele, você vai ligar aí na base do transistor. Esse mesmo terminal do LDR também deverá ser ligado a um dos terminais daquele resistorzinho que a gente colocou ali, que é um resistor de 320 ohms, tá? Eu coloquei 320 ohms só pra gente poder fazer um teste mesmo. Beleza. Tá feita aqui as ligações. O nosso esquema elétrico, tá? Ele tá pronto. Eu vou só mudar aqui um detalhe desse meu resistor 1, que ele não é de 1K. Ele é um resistor de 330 ohms, tá? 320. Depois de montar o esquema elétrico, você tem que salvar aqui. E você dá um Ctrl S pra salvar o esquema elétrico. Agora a gente vai gerar o nosso layout, né? A nossa placa de circuito. A gente clica aqui e clica em converter em PCB. Ele vai pegar todos aqueles componentes e transformar em um layout, tá? E vai jogar pra essa outra tela aqui. Aqui eu vou clicar e dar um Ctrl S pra gente poder dar logo um nome aqui. Vamos dar um nome de PCB. Vamos clicar aqui em salvar. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou organizar todos esses componentes aqui, esses componentes amarelos, dentro dessa área de cor violeta, que simboliza a área da minha placa de circuito. Eu vou organizar isso aqui agora. Aqui nos meus conectores, eu sei que o P1 é o conector de entrada de energia e o P2 é o conector de saída, tá? Mas eu não posso deixar aqui P1 e P2, porque se eu for vender essa placa pra alguém, eles vão saber o que significa isso, né? Então vamos mudar aqui esse nome. Onde tem P1, você clica aqui em P1, em cima de P1, e vai aparecer aqui do lado, você vai mudar de P1, você vai colocar IN, que significa INPUT, né? Aqui em P2, você vai mudar e vai colocar OUT, né? Pra simbolizar aí o OUTPUT. Agora a gente vai fazer as ligações entre os terminais. Vocês podem ver que tem umas linhas azuis aqui. Essas linhas azuis simbolizam que esses componentes estão interligados, tá? Então aqui eu seleciono o top layer, que significa que essas minhas trilhas ficaram na parte de cima da minha placa. Será uma placa de duas faces. Então essas trilhas ficaram na face superior. E eu clico aqui, ó, na opção de NET de novo, que é a opção que faz aí as trilhas. Eu clico aqui em qualquer canto, qualquer um desses terminais, ele vai me conduzir até o outro terminal. Olha, aqui a gente tem alguns conectores de GND que a gente não vai conectar entre si, porque a gente vai criar uma malha de solda, uma malha de aterramento, pra poder estar fazendo essas conexões. Então a gente vai ligar apenas onde não tem GND. Eu vou ligar aqui entre esses dois resistores, tá? Agora a gente vai criar a malha de aterramento. Essa malha de aterramento é uma malha de GND que vai ficar do outro lado da placa. Ou seja, ela vai ser uma camada de bottom, vai ser uma bot layer, né? Ela vai ficar do lado oposto da placa e vai interligar todas as conexões de GND que tem na minha placa. Além disso, ela vai servir também como um aterramento pra minha placa também. Então pra criar isso daí, você vai clicar aqui em camada inferior, selecione aqui, e vai clicar aqui em área de cobre. Depois você vai fazer aqui um quadrado ao redor da plaquinha de circuito, tá? Não precisa fazer bem perfeitozinho não esse quadrado, tá? Pronto, gerou a área de cobre aqui. Eu vou mudar aqui pra top layer novamente. E se você der um zoom aqui, ó, se você aproximar na placa, olha, vocês podem ver que o GND, ele tá ligado a essa parte azul, que é a malha de cobre. Então significa que a malha de cobre funcionou. Beleza. E se você quiser ver como que ela vai ficar depois de pronta, você clica aqui nessa camerazinha. E clica aqui, ó, em vista de foto. Clica em vista de foto, você consegue ver uma renderização de como vai ficar a placa. Você consegue ver a parte superior. Aí você vem aqui, ó, lado da placa. E clica aqui, ó, em lado inferior. Aí você vai ver aqui, ó, a malha de cobre com todos os pinos interligados na malha de cobre, tá bom? Então é isso. O site EasyIDA, tá, o EasyIDA, ele é interligado com o serviço de produção de placa, que é a JLCPCB. Então pra fazer a produção, você vem aqui, ó, onde tem aqui, ó, gerar arquivo de fabricação. Clica nele. Aqui você clica em não. E aqui ele já mostra diretamente do site da JLCPCB, tá, o valor que vai ficar essa sua placa. Ela vai ficar 4 dólares, tá, pra produzir 10 placas. Você pode também produzir 5. E vai ser aí 2 dólares se você produzir 5, tá. Você consegue escolher aqui a cor da sua placa, se é verde, amarelo, azul, branco, preto. Vou colocar aqui branco só pra gente fazer um teste mesmo. Preto mesmo. Depois que você fez essas configurações, é JLCPCB, que você vai ser redirecionado para o site da JLCPCB pra concluir o pedido. Tá, então você é redirecionado aqui. Pois bem, pessoal, ó. Aqui ele mostra uma renderizaçãozinha, já dentro do site da JLCPCB, tá. Aqui ele mostra uma renderização de como vai ficar a placa. Você consegue mudar algumas configurações também, tá. É questão de cor, espessura da placa, peso do cobre. Outra coisa. Você precisa estar logado no site da JLCPCB. E você pode estar fazendo o mesmo login que você fez lá no site do EasyEda, que eles são conectados. Os sites são conectados. Então, depois que você escolheu tudo isso, você vai clicar em adicionar o carrinho, fazer o pagamento e aguardar as placas chegarem aí na sua casa, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E até a próxima. E até a próxima.